A polícia militar em parceria com o Detran está apertando o cerco contra o motorista que insiste em beber e dirigir. Por anos, aliás, todos os anos, mais de 10 mil pessoas morrem por causa de acidentes causados por motoristas bêbados em todo o país. A Larissa Dourado preparou uma reportagem pra gente. Vamos ver. À noite não é difícil de encontrar portas de bares e restaurantes com movimento. Na rua, carros para todo canto. Difícil mesmo é achar uma vaga para estacionar. Nossa equipe está passando aqui pela Avenida Dom Emanuel, no setor Marista, pra te mostrar o reflexo de como que ficam as ruas durante a noite. A recomendação é que se beber, não dirija. Mas, muitas das vezes, falta essa consciência pro motorista. A gente observa, então, essa movimentação aqui nessa região. Difícil também é saber se em todas as mesas desses comércios tem um motorista da rodada. Aquele que não bebe e assume a direção de um carro. No Brasil, mais de 10 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados. É o que revela o relatório do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, com dados coletados pelo Ministério da Saúde. É por isso que o Detran Goiás e as equipes do Batalhão de Trânsito Polícia Civil estão nas ruas para fiscalizar os motoristas imprudentes. Estamos esparramando baladas responsáveis por todo o estado de Goiás, não apenas em Goiânia e região metropolitana. Os números são assustadores. Aumentar as quantidades e abordagem de motoristas e a retenção de motoristas sobre o efeito de álcool. Nossa equipe acompanhou uma blitz da balada responsável. Moto com escapamento adulterado, motoristas de chinelo e o principal, quem bebeu e dirigiu. Todos os dias a Polícia Militar, em parceria com o Detran, realiza essa operação chamada balada responsável. Ela que o foco é justamente essa questão da embriaguez ao volante. O foco nosso é esse, apesar de outras infrações a gente acabar constatando também. Documento atrasado, pessoas sem CNH dirigindo, mas o nosso foco principal é a questão da embriaguez. E para quem desrespeita a lei, a punição é clara. O policial abordar, ele vai informar o direito do condutor de realizar o teste no aparelho. E se ele se recusar e apresentar os sinais, os visíveis que ele está embriagado, o policial vai fazer a atuação do 65A, que é a questão da embriaguez. Se ele fizer o exame e constatar a embriaguez no aparelho, que é acima de 0,3 miligramas na questão alveolar, ele vai ser conduzido para a delegacia e será realizada a questão da prisão em flagrante dele.